Itaara! É um bom espadachim? Sou mais que um bom espadachim. Eu sei fazer muitas coisas, senhorita. O que acha? E necessito que me digas outra vez. Não. Não, não pode ser o mesmo. Por que se esconderia? Para quê? Quem são vocês? O que querem? Não! O que é isso, meu Deus? Virgem Santa, me proteja com seu manto. O que vão fazer? Não sou inimiga de vocês. O que vão fazer comigo? Não! Não me machuquem. Não me machuquem. Não me machuquem. Esmeralda! 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 Índios Kalakawa. São canipais. Esmeralda! Esmeralda! Ah, ah, ah. Jura? Juro pela minha máscara, pela capa e pela espada Que nunca irei revelar minha identidade mundana Nem usarei as habilidades do Zorro para benefício pessoal Assim seja Meu segredo irá proteger a vida desta Irmandade A da minha família E a minha Assim seja Jura 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 Jura